A parte do bebê se tem mais, não foi? E aí? O cão foi quem botou para saia bem Se eu pudesse eu matava mil Coçou cabra onde? Se eu pudesse eu matava mil Mil, mil, mil Se eu pudesse eu matava mil Coçou cabra onde? Se eu pudesse eu matava mil Mil, mil, mil Mas deita ou família? Não Lembre de tituco Não Mas deita ou família? Não Lembre de tituco Não Eu vou eu atingir truque caringle Aranjo é que eu tô na bola, caralho Mas deitou comigo? Não Mas deitou? Não Mas deitou comigo? Não Mas deitou? Não Aranjo é que eu tô na bola, caralho Se eu pudesse eu matava mil, eu sou caba ronda Se eu pudesse eu matava mil, mil, mil Se eu pudesse eu matava mil, eu sou caba ronda Se eu pudesse eu matava mil, 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 mil Ei, 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 parei no inferno Ei, 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 essa fata tem que morrer Ei, 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 parei no inferno O cão foi quem botou pra nós beber Ei, 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 parei no inferno Ei, 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 essa fata tem que morrer Ei, 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 parei no inferno